O corredor do shopping estava cheio de gente esperando a chegada de Vanessa Camargo. Os fãs vieram correndo para a viola de perto. Antes de ser cantora, ela é humana, então o que faz a gente correr atrás dela, fazer tudo por ela, que ela olha a gente dentro dos olhos, ela toca, cumprimenta, como se fosse alguém mesmo, algum familiar. Não chega e só tira uma foto. Esse é o diferencial dela. A cantora de 36 anos recebeu a gente no camarim. Eu me sinto muito à vontade em Goiânia, né? Eu chego aqui já me sentindo assim, ai, cheguei. É muito confortável para mim estar aqui. E agora, viajando o mundo, acabou de voltar do México. Como é que foi para você? Como é que está sendo para você essa volta aí também para esses palcos internacionais? Foi uma experiência incrível. Na verdade, é um começo, né? Eu fiz shows fora do Brasil, na Angola. A gente fez, eu já fiz show em Portugal. E nunca tinha ido ao México. Aí surgiu essa oportunidade de fazer uma parceria com uma cantora, cantora-atriz, né? Que é a Brisa Carilho. E ela faz uma série que se chama Como Disser o Dicho. É uma série bem popular lá, que passa todos os dias, da Televisa. A Televisa é uma das maiores emissoras de televisão de lá, se não a maior. E aí, para fazer o tema dessa série. E estava na hora do show. Vanessa cantou os principais sucessos da carreira dela. Das mais antigas. Até as recém-lançadas. O público cantou junto, bem de pertinho. Eu já me contenei. Por quê? Por ser como eu sou. Amei. Apaixonei. Fiquei a primeira vez que eu vi no show. Amei. Foi incrível. Já vi ela várias vezes pessoalmente. Já tirei foto com ela. Mas cada vez a emoção é forte, né? É muito bom. Muito bom ver ela. Vanessa arrasa, tem uma voz linda e é bem carismática. E depois do Pocket Show, Vanessa ainda fez questão de tirar foto com todo mundo. E olha que não era pouca gente, não. E ela tem fãs de todas as idades. Ela é muito bonita, simpática. É, ela é tudo. Você é fã dela? Muito. A Vanessa está preparando agora um novo álbum, só com músicas inéditas. Vem uma Vanessa autora, porque é um trabalho que eu tenho feito, eu fiz um pouquinho aqui, um pouquinho ali durante a minha carreira. E tem sido a minha grande ambição, assim, é cada vez mostrar mais as músicas que eu faço. Então, deixa um abraço, um beijo para quem está assistindo a gente aqui de Goiás. E seus fãs. Obrigada, meus amores, meus conterrâneos. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo carinho que a gente recebeu. Já mando um beijo para quem estava aqui com a gente aqui hoje. Obrigada, viu? Tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Ou não Não, 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 não.